Olá amigos, estamos chegando aqui com a terceira parte do quadro Um Lugar e o roteiro Delícias na Colônia. Estamos hoje aqui no município de Imigrante, dando continuidade então, juntamente com a Tati, ela que é a condutora, que é a presidente aqui do roteiro turístico, para nos apresentar, né Tati, mais algumas belezas da colônia, é isso? Isso aí, com toda certeza, então era para ser só dois, né? Acabou sendo três, três etapas, claro, para mostrar todas essas belezas que o nosso Vale do Itacoari tem. Roteiro Delícias na Colônia, município Estrela, Colinas e Imigrante. Então hoje vão ser três empreendimentos, um de cada município. Vamos lá então? Vamos, vamos lá. Estamos agora aqui na Cascata das Orquídeas, no município de Imigrante. Ela está localizada em Arroio da Seca Baixa. Aqui você pode visitar o mini-museu, passear até a Cascata, fazer a trilha das cicas e também o caminho do Fristica. Além disso, eles aqui têm almoços e também café colonial, sob agendamento para grupos e o salão de festas, ele é alocado para eventos particulares. Olá, estamos agora aqui no Pitel do Ud, localizado na cidade de Estrela. Ele fica ao lado da Casa do Freio e na frente da Tangará, no quilômetro 42.5 da RS 453, a nossa Rota do Sol. Aqui você tem almoço ao meio-dia, de segunda a sexta-feira com churrasco na chapa e sextas à noite e sábado, rodízio de pizza. Estamos aqui, agora, no Morro Tomas. Linda essa paisagem, né? E eu te convido para vir aqui conhecer e ver com os seus próprios olhos essa beleza. Sentir essa tranquilidade, os pássaros cantando, né? E esse espaço está aberto aos finais de semana, sábados, domingos e feriados, das 14h30 às 20h. Muito bem, hoje, então, encerramos aqui o terceiro episódio da série, que foi destaque aqui no quadro Um Lugar, na Rádio Independente, sobre o roteiro Delícias da Colônia, que foi conduzido aqui pela turismóloga Tatiana Gertner. Tati, um convite, então, para o pessoal vir conhecer, passar aqui por Colinas, Imigrante e também Estrela, e conhecer esse belo roteiro. Com certeza, convido a todos para vir pessoalmente aqui conhecer os nossos empreendimentos do roteiro Delícias da Colônia. E, Alício, em primeira mão, posso dar um recadinho? Pode dar um recado. Legal, no ano de 2022, o roteiro Delícias da Colônia, no dia 13 de abril, vai fazer 22 anos. 2024. Isso, 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 2024, já estou atrasada. E a gente vai fazer uma ação, mas eu ainda não posso falar, Alício, que ação é, mas a nossa intenção é começar no dia 13 de abril essa ação, até 13 de abril do ano que vem. Então, vai ser alguma coisa onde os turistas vão participar, visitar os empreendimentos e depois concorrer a um brinde, algum sorteio, alguma coisa nesse sentido nós estamos pensando. Com certeza, vindo de vocês, é coisa boa, isso, eu tenho certeza. Para fomentar com que os turistas venham para cá e conheçam essas belezas, né? Muito bem. E comemorar esses 22 anos de atividades, né? Ok, muito obrigado, Tati. E na próxima semana, você já sabe, estaremos aqui na companhia da colega Carolina Leibniz em algum lugar. Até lá. E na próxima semana, você já sabe, estaremos aqui na companhia da colega 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 da